emissoras do rádio. Cota dupla às mães, 500, 500 mil reais e paga até dois membros por família. O conselho que está analisando o projeto já avaliou? Já aprovou? Já passou aí para a agenda do Congresso? Vamos conferir agora, a partir desse momento. E os lockdowns, hein? O presidente Jair Bolsonaro está irritado com alguns governadores e entrou ontem, quinta-feira, justamente com a ação contra lockdown os governadores estão querendo fazer lockdown, o presidente não está aprovando e agora está acionando a justiça. Você vai entender a partir de agora o que é que se trata, tá? Como é que se trata? Está tudo bem? Como é que está a família? Desejo a você logo um dia especial, uma sexta-feira, uma semana maravilhosa, tá? Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like aqui. É importante você fazer isso agora, porque se a gente deixar para depois, termina esquecendo, tá? A gente vai se envolver com o assunto e sempre esquece. Faz isso agora, dá esse like, dá esse joinha aqui, ok? Esse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Olha, dá logo umas informações importantes. É que ontem foi aprovado o programa, o maior programa no Estado de São Paulo, através do governador João Dória. Finalmente foi sancionado, aprovado o Bolsa do Povo. Mas o que é o Bolsa do Povo? É um programa que vai reunir diversos outros programas, que já existem no Estado de São Paulo. Vai atender aproximadamente meio milhão de pessoas. Essas pessoas poderão receber um auxílio de até 500 reais. Isso só no Estado de São Paulo. Aproximadamente 20 mil pessoas serão contratadas para trabalhar nas creches. Será dada prioridade às mulheres que passaram por algum tipo de violência. E também darão prioridade às mães-chefes. Então, prioridade total às mulheres, nesse programa Bolsa do Povo em São Paulo, um bilhão de reais será o valor disponível para o investimento. E aí, Bolsa, auxílio, pessoas vão receber até 500 reais. Então, é ficar na expectativa. Nos próximos dias, estaremos trazendo as inscrições, como vai funcionar as regras, todos os detalhes. O importante é que o governo do Estado de São Paulo aprovou. E eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados, sim. Isso poderia ser no seu Estado também, eu sei que mora fora de São Paulo. É por isso que eu digo, sempre os bons exemplos devem ser copiados. Pelo seu governador, pelo seu prefeito. É ou não é? Parabéns aí. Portanto, agora é aguardar a expectativa da contratação dessas mais de 20 mil pessoas. Pais e mães de alunos da escola pública serão contratadas para receber, para trabalhar até 4 horas por dia e terão até 500 reais de auxílio. Isso será muito benéfico, principalmente nesse momento difícil que a população está enfrentando. Não é verdade? Muito bem. Vamos conferir agora o que está agendado? no Congresso Nacional. A gente traz aqui a informação oficial para entender, para passar para você o que está agendado para hoje sobre Bolsa Família, sobre programas assistenciais, sobre a volta do auxílio emergencial. Bem, agenda hoje, dia 28 de maio, uma sexta-feira, está previsto para as 9 horas da manhã, no Plenário 12, serviços prestados pelos Correios na Amazônia e Projeto de Lei 591-2021. Também em 9 horas, agora no Plenário 12, Observatório RPU Instrumentos Internacionais, audiência pública, Observatório da Revisão Periódica Universal. Também em 9 horas, no Plenário 14, a jornada de pacientes com câncer de mama, perspectivas e patologia, reunião conjunta. Agora às 9h30, no Plenário 5, situação das categorias dos ACS e ACE, durante a pandemia. Às 10 horas da manhã, audiência pública, Plenário 2, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, audiência pública, em atendimento a requerimento número 6 de 2021. Também em 10 horas, audiência pública no Plenário 11, concessão rodoviária, Rio de Janeiro, a governador Valadares, em Minas Gerais. Também às 10 horas, teremos no Plenário 6, reunião de instalação e eleição de presidente da SUBLEIT. Às 10 horas também, teremos audiência pública no Plenário 7, a importância da organização comunitária no combate à pandemia. Às 10 horas, teremos a 25ª reunião ordinária sobre a Covid-19. Vai ser no Plenário 7. até agora nada dos projetos de R$ 600,00, da volta dos 500, do projeto do deputado Federal André Janones, nada previsto, é lamentável, e até o momento a gente está na expectativa que seja agendado. 10h30 a definir, vai ter o painel, lançamento da exposição virtual brasileira em tempos de epidemias. Às 14 horas, no Plenário 13, SNE e a regulamentação da cooperação federativa, requerimento número 3, barra 2021, de autoria da deputada professora Rosa Neide. Também às 14 horas, encontro internacional parlamentar. Às 14 horas também, tradução em espanhol, encontro internacional parlamentar. Portanto, isso aqui é o que está programado para hoje, dia 28 de maio, às sessões em plenário, nenhuma sessão para hoje, para essa data, hoje de sexta-feira, dia 28 de maio. Bem, lamentavelmente, os parlamentares ainda não colocaram em agenda o auxílio emergencial sobre uma possível volta. Vamos conferir agora o que está previsto com a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir o que é que o presidente vai fazer hoje, dia 28 de maio. Vamos conferir então a agenda do presidente, dia 28 de maio, sexta-feira, inauguração de módulos de energia solar número 5, número 5, é, inauguração de módulos de energia solar no 5º Pelotão Especial de Fronteira, o PEF, em Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas, 8 às 8h30, às 9h20, às 14h10, partida de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, para o Brasil e Distrito Federal, em São Gabriel do Cachoeira, Amazonas, horário local, em Santa Isabel do Rio Negro, na Amazonas, e o horário local em São Gabriel da Cachoeira, na Amazonas, menos uma hora de fuso, horário em relação à Brasília. Pronto, está aqui, agenda do presidente, Jair Bolsonaro, para essa sexta-feira. Vou falar do presidente, Jair Bolsonaro, gente, o presidente entrou, com uma ação contra o lockdown, o presidente não admite lockdown, e toque de recolher, e está acontecendo em três estados. O presidente, representado pela Advocacia Geral da União, entrou como ação no Supremo Tribunal Federal para suspender restrições de impostas por governadores para conter o avanço da Covid-19. A AGU alega que as medidas dos estados, o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná, estão em descompasso com a Constituição. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem sido um crítico árduo dessas iniciativas por parte de estados e municípios, embora as restrições à circulação de pessoas sejam consideradas por autoridades sanitárias do mundo inteiro como eficientes para frear a contaminação. Bem, o intuito da ação é garantir a coexistência de direitos e garantias fundamentais do cidadão, como as liberdades de ir e vir, os direitos ao trabalho e a subsistência em conjunto com os direitos à vida e à saúde de todo cidadão mediante a aplicação dos princípios constitucionais de legalidade ou da legalidade da proporcionalidade da democracia e do Estado de Direito e formou a AGU. O presidente não admite que haja lockdown, que haja restrições nesse momento. O presidente defende que deve continuar o ir e vir e aí quem vai decidir será o Supremo. Rio Grande do Norte, Paraná e também Pernambuco que estão aí com esses lockdowns e o presidente já entrou aí, já pediu a AGU para entrar com a ação no Supremo para decidir o cancelamento. Você concorda com o presidente sobre isso, sobre lockdown? Não deve ter lockdown? Ou não, o presidente está errado? Deve ter lockdown, restrições. Se o governador está conferindo que o seu Estado está tendo um avanço no número de casos e os leitos se estão praticamente ocupados 100% com a saída. Evitar a circulação. Da tua opinião. Estou lá no Instagram, pessoal. Lá no blog. Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri